A Science4U apresenta Fábrica de Manicure Uau! Entra no fantástico mundo da ciência dos vernizes e diverte com as tuas amigas Descobre os segredos para uma manicure perfeita Queres criar as teus próprias vernizes? Escolhe as tuas cores favoritas e crie designs incríveis para as tuas linhas Uau! Tens aí doutor-glantes que brilham no escuro Diverte a aprender com a Fábrica de Manicure da Science4U